Glória a Jesus, a paz do Senhor, vamos ver, a paz do Senhor Vandil e Cleia, Francelina, Regina Ribeiro, irmã Michele, Miranda Carvalho, Stephanie dos Anjos, filha do rei Cleidiane, a paz do Senhor Kevila, Glória a Jesus, Isabel Bastos, Hilary, aleluia, a paz do Senhor a todos queridos irmãos. Para não tomar muito tempo dos irmãos nessa live de hoje, para nós não perdermos tempo, gostaria de acelerar o processo dessa live. Nós sabemos que nós saímos de uma campanha em busca dos dons espirituais e eu não sei se os irmãos compreenderam a live de hoje, mas eu abri um propósito maior para que os irmãos estejam assim tirando dúvidas, por quê? Existem muitas situações na vida do povo de Deus, na vida do povo cristão, a qual ele muitas das vezes não consegue compreender nem entender o porquê de tanta fraqueza espiritual, o porquê que muitas pessoas não têm forças para orar, porquê muitas pessoas se encontram debilitadas dentro da igreja com enfermidades na alma, enfermidades emocionais, problemas na mente, ataques e influências do inimigo, por quê? Porque existem portais abertos, existem legalidades a qual o inimigo encontra brecha e assim, através dessa brecha ele entra e começa a trabalhar. Através dessa brecha aberta na vida de muitas pessoas por coisinhas pequeninas, o inimigo ele coloca enfermidades no corpo, na mente, o inimigo ele age na mente com as suas setas, com seus dardos inflamados e muitos infelizmente não se dão conta disso, pensam que muitas coisas são besteiras, são bobagens que não implicam, que não influenciam diretamente, mas existem sim influências satânicas e nós estamos aqui nessa live para denunciar sim todas as bagagens de satanás, tudo que o inimigo ele coloca diante de você todos os dias para que você venha aceitar, para que você venha se prostrar achando assim que são coisas normais, coisas que devem ser acrescentadas na sua vida quando o próprio Deus pela sua palavra nos orienta a sermos vigilantes e sóbrios e jamais nos embaraçarmos com alguma coisa dessa terra, mas sim estarmos sempre vigilantes, atentos, porque os dias são maus, o inimigo ele está aí agindo na mente de forma terrível, e quando não se há conhecimento, quando não se há entendimento dos mistérios do profundo, muitas pessoas vivem enganadas e prejudicadas, porque elas não encontram respostas para suas indagações, a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia, aquele que recebe o conhecimento da verdade, ele jamais conseguirá viver a velha vida na ignorância, mas aquele que descobre através da palavra do Senhor, através dos mistérios a qual o Senhor nos revela, porque o Senhor nos revela mistérios, e há quem diga que a doutrina santa do Senhor não possa ser decifrada por sonhos, por visões, por revelações, não, a própria palavra, ela nos orienta sim, mas o Senhor dá sim revelações, sonhos, visões aos seus servos, porque nós estamos em um mundo, onde é um mundo, é um universo que passa por diversas transformações, o nosso tempo de hoje não é o tempo dos nossos avós, nós estamos em um outro tempo, é um outro tempo aonde muitas coisas novas surgiram, e na época em que a Bíblia foi escrita, muitas coisas não existiam, muitas coisas que estão nela contidas, tinham outros nomes, e a igreja precisa decifrar, precisa entender as coisas que estão no presente, no mundo, vocês estão compreendendo? É necessário que vocês venham compreendendo, a paz do Senhor a todos que estão chegando agora, Deus abençoe poderosamente, e nós estamos aqui, já iniciei a live, já falando, amém, amados? Já vim iniciando a live para nós não perdermos tempo, porque eu sei que muitos irmãos precisam trabalhar amanhã, nós estamos na semana, na live de sábado, foi bem extensa, porque era no sábado, mas hoje nós vamos, eu vou com velocidade para que os irmãos possam assim, estarem tirando suas dúvidas, e eu falo dúvidas, é no geral, querido, sobre a vida cristã, entende? Eu especifiquei com esse tema de usos e costumes de doutrina, porque na verdade é tudo que tem a ver com o universo cristão, tudo que abrange a nós, cristãos, servos do Senhor, porque infelizmente a verdade tem sido ocultada, muitos não têm revelado, e muitos também não têm base científica nem bíblica, e acabam não explicando o porquê certos tipos de ideias, e várias ideias vão sendo geradas, e acabaram entrando dentro da igreja, sem base bíblica, e nós, que conhecemos o Evangelho, de muito tempo, eu não sei se todos os irmãos aqui são cristãos de longas datas, já viram exatamente como eram os tempos passados, como eram os bons costumes, como era a vida dos nossos avós, totalmente diferente do que vemos hoje, glória a Deus, mas que o Senhor possa nos dar a cada dia sabedoria, instrução, capacitação, para nós vivermos nesse mundo, porque não é fácil, o inimigo, ele todos os dias vem com diversas propostas e bandejas assim na sua frente, fica ligado que o Senhor já está falando, para que você venha aceitar, para que você venha ceder, achando que, segundo o pensamento de muitos homens, que não tem nada a ver, como muitos dizem hoje dentro da igreja, para aceitarem o pecado e abrirem mão da santificação do Senhor, muitos dizem que não tem nada a ver, que são besteiras, que são coisas pequenas, supérfluas, que dão para passar, mas queridos, existem tantas coisas que tiram o cristão do foco, e muitas pessoas não têm noção disso, muitas pessoas não têm noção do que é o mundo espiritual, e nessa live, eu vou trazer revelações na parte de Deus, a qual o Senhor me deu, a qual eu não trouxe ainda para esse canal, estava aguardando um tempo determinado do Senhor, para que eu estivesse trazendo mais a fundo, entende? Porque, e também com base na palavra, amém? Porque, o Senhor, Ele me mostrou diversas coisas, porém, amém, irmã Yasmin, a mesma idade que eu, a irmã chegou a pegar a igreja avivada que respeitava a sã doutrina, glória a Deus, e você vê que a igreja era diferente, você vê que havia temor naquela época, havia mais temor nos corações, e o Senhor também colocou em meu coração de nós falarmos acerca de coisas que são relacionadas ao tempo, muitas pessoas que acabam por negligenciar, não respeitando o templo do Senhor, a igreja em si, congregação, sabemos que o templo somos nós, também, na verdade, o Senhor, Ele habita em nós, mas quando eu falo o templo, assim, é o lugar onde nós cultuamos, onde nós buscamos a face de Deus, amém? Foi uma leve introdução do que nós estaremos tratando hoje, e vocês fiquem ligados, vocês que têm perguntas, se preparem, porque vai chegar o momento a qual eu estarei liberando as perguntas, para estar respondendo segundo o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, amém? Vamos estar, assim, iniciando com oração, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, eu sei que isso é um tema muito batido, eu sei que muitas pessoas falam sobre isso, e infelizmente, nesses últimos tempos, tem sido para defender a sua ideia, o seu pensamento, só que nós não devemos nos adequar ao pensamento humano, não é verdade? Mas sim, a voz de Deus, a que o Espírito nos orienta, ao que a palavra de Deus nos instrui, no caminho da verdade, no caminho da santificação, que não é fácil, não é fácil, nós sabemos que, para sermos santos, nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, então é uma questão de renúncia, é renunciar, o meu querer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é bom, que é agradável, e que muitas das vezes me tira do foco, e da vontade de Deus, amém? Vamos estar orando, Pai eterno, justo e soberano, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa live, Senhor, a qual o Senhor, meu Pai, tem liberdade, Senhor, para falar neste lugar, trazendo, Senhor amado, o esclarecimento de dúvidas, Senhor, que ainda perturba uma mente, Senhor, de alguns dos teus filhos, Pai, eu te peço nessa noite, vem, Senhor amado, com uma porção, com uma unção, Senhor amado, com a tua graça, com a tua presença diferenciada, e que o Senhor possa, meu Deus, tocar em cada coração aqui, Senhor, o Senhor colocou em meu coração, Senhor, para nós estarmos falando sobre isso, ametwai kebar kinibrio séria kandelebaia, remidikou bedas siriam de lemina viassai, porque por poucas coisas, por pequenas coisas, ham de la viasséria, muitos têm se perdido neste mundo, e não têm compreendido, meu Senhor, a vontade do Senhor para a vida deles, e eu te peço, Senhor, abre o entendimento dos teus filhos para compreenderem e entenderem que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que a vontade do Senhor é que age em nós a santificação, a rejeição de tudo aquilo que perturba, de tudo aquilo que traz perturbação, de tudo aquilo que traz divisão, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, nas nossas vidas, e que nós venhamos estar, Senhor, alinhados, ó Deus, ao que o Senhor tem a falar nesta noite, se revela de forma poderosa, hanai joreb yassai de maneira abundante, fala de maneira viva a cada coração, que ninguém que entrou nessa live venha sair da mesma forma que entrou não, Senhor, mas venha sair, Senhor, se entrou alegre, venha sair mais alegre, se entrou triste, venha sair curado, Senhor, e com alegria, com esperança, de que pode sim, Senhor, alcançar um nível a mais contigo, aonde toda a perturbação do inferno venha cair por terra, aonde todo o mal venha ser sanado, pelo poder da transformação da mente, que o Senhor trabalha, Senhor, hanar kideriyosai no homem, para transformá-lo, Senhor, e fazê-lo a caráter cristão, a caráter de Cristo, Pai, continua trabalhando em nossas vidas, Senhor, ministra a paz em cada coração, dirige tudo aqui que será feito, Pai, segundo a tua vontade em nome de Jesus, fala Deus, aleluia, glória a Jesus, vamos, sem perca de tempo, vamos lá em Romanos 12, todos conhecem essa palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para nós entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo poder da verdade, é essa verdade que vem tirando todas as dúvidas que no coração de muitas pessoas geram angústias, e nós vemos que a maior parte das aflições neste mundo são porque as pessoas não sabem, não conhecem a verdade, existem pessoas que estão me ouvindo aqui, nesse exato momento, o Senhor já fala comigo, que você tem sofrido por coisas tão pequenas, e é porque você não entende exatamente o que está acontecendo, e tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que você está sofrendo por algo que você acha que está acontecendo de forma que vai te prejudicar, mas o Senhor já está falando aqui, eu irei te beneficiar através dessa situação, você não está entendendo a forma em que Deus está trabalhando, diante dos seus olhos parece que você vai ser prejudicado, parece que você vai perder, parece que você vai chegar a um nível de ser defasado, compreende? mas o Senhor é aquele que através dessa live, Ele te dizer acalma o coração aí, sabe por quê? É porque você não tem o conhecimento do que está acontecendo, por isso que você está sofrendo antecipadamente, mas o Senhor te dizer acalma esse coração aí, é porque eu tenho uma resposta e o Senhor já está falando, se acalma e confia, porque a maior parte dos conflitos internos é a questão de não saber, não conhecer, sabe? Nessa caminhada com Deus, eu tenho aprendido e eu sei que com Deus, mais além, eu quero aprender e eu sei que eu aprenderei mais, estando atenta à voz de Deus e muitas coisas que eu sofria lá atrás e hoje eu já não sofro mais é porque eu descobri que na verdade não era como eu pensava, entende? O dos problemas dos conflitos dos seres humanos é não conhecerem esse é o problema a palavra do Senhor nos diz em Joel que o povo perece porque lhe falta conhecimento porque falta conhecimento o povo acaba entrando em várias situações por precipitação achando que vai resolver que vai solucionar quando na verdade só vai embaraçar mais o problema porque uma coisa leva a outra conexões uma coisa é ligada a outra então se você vai até um lugar dizendo eu vou resolver sem entender o que está acontecendo você pode passar vergonha você pode entrar numa situação preste atenção porque isso aqui é algo profético o Senhor está falando aleluia por falta de conhecimento muitas pessoas acabam se equivocando por falta de conhecimento de causa sabe? e é isso que nós vamos falar também nessa live porque existem muitos conflitos dentro da casa do Senhor na vida de irmãos por quê? porque lhe falta um conhecimento de causa muitas pessoas estão se precipitando se precipitando com seus lábios em falarem em julgarem sem conhecimento de causa então nós precisamos ter essa sabedoria e o apóstolo ele vai falar rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo sacrifício vivo de louvor ao Senhor em tudo que façamos quer com mais quer bebais está escrito fazei tudo para a glória de Deus não somos de nós mesmos não podemos viver para nós mesmos não podemos buscar o nosso próprio a nossa os nossos próprios desejos mas sim buscando a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável e somente em Deus descobrindo mais de Deus o seu coração vai descansar e assim você vai compreender qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus amém glória a Jesus o Senhor ele falava comigo hoje em oração existem muitas coisas que trazem o estímulo ao pecado e é sobre isso que nós vamos falar nessa live é a nossa irmã Juliana falou traz um pouco da mensagem mas esse é o foco eu jamais vou deixar de trazer a mensagem a oração para esse canal amém porque a palavra é que liberta é a palavra que fala os corações eu sei que muitos entram aqui sedentos por ouvir a voz de Deus eu também entro nessa live com desejo de ouvir a voz de Deus o que o Senhor quer falar comigo sabe por quê porque a palavra ela primeiro corta aqui é pra depois cortar aí primeiro o Senhor fala aqui isso mesmo imagina nós amamos a palavra primeiro o Senhor fala aqui comigo quantas lives eu fiz e o Senhor me provou no outro dia é eu vi exatamente a circunstância qual foi a mensagem que o Senhor colocou nos meus lábios para falar algo profético e aconteceu comigo e eu fiquei maravilhada eu é Senhor o Senhor fala comigo e fala com a sua igreja amém glória a Jesus e o Senhor falava comigo quantos estímulos no mundo trazem os meus servos a pecarem quantos estímulos quantas coisas e muitos pensam não isso não tem problema não o verdadeiro evangelho ele tira o mundo de você o verdadeiro evangelho ele te faz ter uma metanoia ele te faz ter um novo entendimento acerca dos mistérios de Deus existem muitas irmãs que estão dentro da casa de Deus com conflitos e pela vaidade pela vida muitas para muitas irmãs é difícil aceitar a questão de não usar maquiagem de não puderem fazer o que bem entende com seus cabelos porque é bíblico temos respaldos bíblicos durante a minha busca com Deus eu cheguei a um tempo onde eu vi tudo isso sendo natural e normal dentro da casa de Deus onde as coisas que no passado eram condenadas levavam muitos à disciplina de uma hora para outra entrar dentro da igreja e tomar o seu espaço sorrateiramente prestem atenção satanás satanás ele nunca vai vir diante de você te assustando de imediato não ele vem aos poucos ele é sagaz e uma coisa que muitos não sabem é que ele é paciente sabia satanás ele é paciente os demônios eles são pacientes eles ficam o tempo todo te observando te estudando e ele diz assim uma hora eu pego ela uma hora ela cai uma hora ele cede uma hora ele vai desviar o caminho uma hora ele vai ceder aquela tentação ele vai ele não vai suportar por muito tempo preste atenção ele fica e muitas das vezes ele fica caladinho só te observando cada passo que você dá ele não consegue saber o que se passa na sua mente mas através das suas expressões faciais ele consegue saber o que está passando dentro de você é as vezes você não está fazendo nada mas do nada você faz uma cara de assustada ele já observa ela se assustou com algo você faz uma cara de enfurecida por algo que você viu ela se chateou com aquilo ela não gostou então ele vai pegando aquelas informações para trabalhar em cima de você uma palavra que alguém te falou que te feriu aí você demonstrou que te feriu você não falou mas a expressão do seu rosto as lágrimas vieram nos seus olhos ele pega ele pega aquele momento e ele diz vou trabalhar em cima disso preste atenção isso é espiritual satanás ele analisa tudo em nossa volta a palavra do senhor nos diz nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas principalmente de demônios existem pessoas que estão em um local sozinha mas elas estão ela está rodeada de uma tão grande nuvem de demônios que querem te devorar o intuito de satanás é te tragar mas existem pessoas aqui a qual o senhor já me diz seguem na obediência mas satanás ele está te observando e ele está dizendo assim até onde ela vai suportar até quando ela não vai ceder as vaidades desse mundo porque são tantas propostas são tantas coisas toma isso aqui usa isso aqui não vai fazer nenhum mal usa isso aqui aí usa uma pessoa e diz nossa mas que roupa é essa? você está se vestindo cafona demais você não acha que você está muito coberta foi-se olha como satanás age foi-se o tempo em que nós tínhamos que nos vestir toda não nós estamos em outro tempo Deus é um Deus de amor não as coisas não são assim não nós fomos salvos pela graça é? custou um preço caro preço de sangue de um homem santo irrepreensível irrepreensível os irmãos estão rindo mas é assim que satanás vem menina como você está velha você está horrível é satanás com as suas mentiras irmã Lucimar de Paulo é satanás com as suas mentiras sabe por quê? sabe por que é feio? e o que eu acho horrível eu me escandalizo é ao verem muitas mulheres com a máscara de satanás com a máscara de lucifer em sua cara e seu rosto é isso que é horrível e muitos muitos se deixam levar por isso sim a falta de caráter também principalmente mas é horrível é triste é triste sabe por quê? uma certa vez eu estava em oração e nós estamos iniciando é bem verdade nós estamos falando do exterior mas nós vamos falar também do interior que é é tudo um contraponto amém e uma certa noite em oração o senhor ele em arrebatamento eu estava orando de madrugada e o senhor me deu visões do inferno eu sempre falo aqui porque o senhor já me deu diversos eu não sei se muitos creem ou deixam de crer eu vivi e eu vi e são coisas que estão no mundo mas nós não somos desse mundo nós não somos desse mundo o irmão está falando dos homens da live estão calados vai ter para os homens também amém estamos iniciando e eu via em uma área do inferno eu via eu estava de longe e eu via demônios horríveis horríveis terríveis enormes com asas de morcegos coisas terríveis e preste atenção e eu via um espelho e várias mulheres à frente desse espelho elas estavam todas raquíticas magríssimas raquíticas pele e osso e elas ao se olharem no espelho eu via os demônios dizendo vocês são horríveis vocês são feias vocês são horríveis olha a voz do opressor aí olha a voz de satanás e de repente aquele outro demônio horrível que era mais alto mais forte essa live ela é espiritual ela tem palavra tem revelação tem visão é uma live espiritual isso não é brincadeira isso é muito sério e aquele demônio horrível tirava uma máscara e quando eu via uma máscara toda pintada com cílios portiços com batons vermelhos e ele pegava aquela mulher raquítica e colocava máscara nela exatamente assim o senhor me dava a interpretação clara a sujeira do inimigo a máscara tudo que esconde uma verdade é uma mentira tudo que esconde uma verdade é uma mentira e nós sabemos que o pai da mentira é satanás é Lúcifer se você for buscar a história de Lúcifer eu gostaria que você abrisse aí na sua casa Ezequiel abra comigo é uma live de estudo Ezequiel 28 11 lamentação sobre o rei de tiro você vai entender quem é essa representação desse rei de tiro veio mais a mim a palavra do senhor dizendo filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz assim diz o senhor Jeová tu és o aferidor da medida cheio de sabedoria e perfeita e formosura ele era estavas no jardim jardim de Deus toda pedra preciosa era tua cobertura olhe ele era coberto por pedras preciosas a sardônia o topázio o diamante a torquesa o onyx o jaspe a safira o carbúnculo a esmeralda e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti do dia em que fostes criado foram preparados tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti preste atenção Lúcifer ele era um ser aonde todos olhavam para ele e viam como um ser glorioso como algo lindo feito por Deus ele andava sobre pedras esfogueadas a sua roupa era toda de pedras preciosas imagine isso ele era perfeito ele tinha sabedoria ele tinha formosura até que um dia foi achado iniquidade nele preste atenção ele olhou para tudo aquilo que havia nele e de repente em seu coração ele se envaideceu ele se envaideceu ele era muito formoso aparentemente observe o seu exterior remetia a isso nas suas asas tinham tambores pífaros que faziam sonhos sonoros pense que ser estabelecido como querubinho surgido para proteger ele era maestro era o regente vocês estão prestando atenção até que um dia for achado iniquidade nele a vaidade desse mundo ele coloca no coração do homem que ele pode sempre mais que tudo que ele tem é pouco no coração de Lúcifer foi achado iniquidade e ele já não queria mais somente aquilo ele queria mais ele queria a glória de Deus ele queria aparecer Deus ele queria sentar no trono de Deus ele invejou a Deus e talvez você esteja pensando mas o que tem isso a ver o ser humano em sua natureza é falho é pecaminoso e se o ser humano não vigiar ele pode através das coisas que são impostas nele como sabedoria inteligência conhecimento pela sua aparência exterior porque existe o narcisismo existem pessoas que se acham superiores a outras porque elas olham no espelho e se admiram e realmente existem pessoas que são muito belas mas existem pessoas que por conta disso tornam-se narcisistas egocêntricas acreditam que por terem certo tipo de tonalidade de cor da pele são superiores isso é um fato sem hipocrisia existem pessoas que por causa da cor da pele nós sabemos se acham superiores a outras a vaidade que está entrelaçada no coração do homem e quantas pessoas demonstram humildade mas o seu interior está carregado de vaidade e sabe quando é que você descobre isso quando essas pessoas são postas à prova quando essas pessoas são colocadas em situações a qual elas se revelam e você se espanta você se assusta porque você não esperava que isso pudesse vir dessa pessoa observe essa mensagem existem pessoas que expressam humildade mas na verdade o seu interior está carregado é de inveja dos sentimentos que havia em Lúcifer desejo de crescer não entenda o que eu digo o desejo de crescer para passar por cima dos outros de querer se elevar tomar a glória que é de Deus e sabe não é normal você ver uma irmã porque existem o espírito do opressor ele vem sim sobre a vida de mulheres a qual ele encontra brecha para dizer muda isso muda esse cabelo faz um corte que mal vai ter quando a palavra do senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 11 que os cabelos longos simbolizam poderio diante dos anjos os cabelos longos é o que faz a diferença da mulher para o homem satanás satanás ele vem dizer muda isso preste atenção igreja muda isso em você é satanás sempre tem os seus argumentos para você transformar a verdade da criação de Deus em você em mentira não é verdade você vai ver que a maquiagem ela tem o poder de manipular o seu rosto aí a pessoa diz eu quero meu nariz mais afilado sendo que o nariz dela não é da forma que ela está pedindo para que o efeito da maquiagem faça é uma mentira manipular a sobrancelha você quando a mulher toca na sobrancelha ela está mudando a sua identidade isso irmã Juliana adulter a forma original você está mudando de identidade aí você vai três anos atrás tirou uma foto a sua identidade com os seus cabelos da cor natural preto loiro como você é aí de repente três anos se passa e você decide mudar você decide ficar loira você decide mudar e de repente alguém vai olhar para a sua identidade vai olhar para você e vai dizer é você mesmo nossa não parece onde está a verdade de Deus aí manipulação manipulação tudo que esconde uma verdade é uma mentira e você vai ver que muitas dessas mulheres quando elas tiram todo aquele produto venenoso porque desobstrui os poros trazem envelhecimento precoce desconstrói o seu rosto é quando elas tiram logo vão ver os seus rostos estão pálidos parecem estarem doentes sabe o que é isso é a sua alma que está doente quando elas tiram elas dizem que são horrorosas isso mesmo irmã Tatiana a pele não respira direito são uma série de fatores a ciência explica que é uma poluição que as mulheres colocam em seus rostos e para as para as irmãs que são da área da saúde vão me entender para você ser uma doutora para você ser uma enfermeira você não pode ter as unhas crescidas porque é falta de higiene e quantas mulheres tem as suas unhas enormes e surgiu uma moda agora aquelas de pontas você quer ver você vê que é uma garra de animal mesmo isso entrou dentro da igreja queridos aonde isso provém de Deus sim irmã Cleidiane a criação de Deus é uma obra perfeita se você está achando que tem algo errado com você ore para Deus trabalhar em você para Deus te mostrar exatamente as unhas enormes queridos e umas unhas finas que parecem remetem garras a mulher ela dá evasão a pombalhira vários tipos de demônios que atuam na área da sensualidade você vai ver que quando as mulheres elas surgiu essa moda de pintar as sobrancelhas e existem sobrancelhas de vários tipos existem nomes e a pessoa vai escolher sensual são vários tipos de nomes que tem eu não conheço mas eu já vi em plaquinhas queridos eu sei que não é fácil para mim estar falando sobre esse assunto porque é algo batido é algo que todos já sabem é algo que todos já conhecem mas o inimigo ele sempre investe para tentar te tirar do foco eu não estou dizendo que quem faz uso dessas coisas são pessoas ruins não mas é o que você quer provocar utilizando isso a que ponto você quer chegar aí as mulheres vão dizer não mas eu quero agradar o meu esposo o meu marido ele acha bonito será mesmo que ele acha bonito tem homens que tem nojo você sabe o que acontece quando a mulher está com os lábios vermelhos assim isso explica isso na visão dos homens quando eles olham acontece coisas no homem quando eles veem os lábios das mulheres vermelhas e muitas irmãs estão cantando lá na frente com os lábios vermelhos o sangue de Jesus tem poder sim preto vinho das piores cores é e nós somos vistos como os caretas como aqueles que como aqueles que não essa palavra como aqueles que querem a todo custo colocar um julgo pesado sobre a igreja não 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 jamais devemos sim alertar com o amor do senhor e orar para que o senhor possa libertar mas muitos dizem ah não é legalista legalista demais põe carga pesada julgo pesado não o que convém é a igreja do senhor é a simplicidade é a modéstia é a santificação é a honra o brilho na face de uma serva do senhor deve ser o brilho do espírito santo a irmã Michelle está falando irmã é Deus receber um louvor de uma mulher preste atenção nós fizemos uma campanha sobre dons não é sim existem muitas cantoras que fazem uso de tudo isso que há no mundo vocês olham e não veem a diferença delas para as cantoras do mundo elas tem dons tem talento porém fica sem a unção de Deus perdem o poder que vem de Deus em suas vidas porque estão se utilizando de utensílios que são satânicos e geram lascivia imoralidade perdição e é isso que infelizmente nós vemos dentro da casa do senhor não é que nós ficamos observando porque isso é errado não nós devemos cuidar de nós mesmos olharmos para nós mesmos e orarmos uns pelos outros para que o senhor trabalhe amém não cabe a nós estarmos dentro do templo olhando olha como ai beita não o culto é um local onde nós estamos em ligação com o pai é onde Deus vai libertar é onde Deus vai trabalhar entende não cabe a nós estarmos apontando julgando ah porque está usando aquilo deixa na mão de papai ora entrega ao senhor para que o senhor faça a obra para que aquela pessoa entenda a verdade busque a verdade enquanto os irmãos agora é a vez dos irmãos que dizem ah é mas o que é que tem usar bermuda misericórdia eu vou responder as perguntas dos irmãos viu vai chegar mas que problema tem as mulheres não usam sai porque nós não podemos usar a bermuda fecha as brechas meu irmão fecha as brechas o mundo espiritual está aí põe a tua cobertura espiritual e não fica contendendo com Deus não a palavra do senhor diz em sofonias noito que o senhor castigará todos os que se vestem com vestiduras estranhas tanto a mulher quanto o homem você vai ver que o estilo de uma pessoa é conhecido pela sua roupa você vai ver que os roqueiros eles têm o estilo deles de roupa eles sempre estão de preto com as camisas com com caretas de demônios na frente com caveiras aquele negócio bem bem estilo punk né seus cabelos estranhos então você olha e observa é roqueiro o pessoal que se envolve com o candomblé você vai ver que ele tem os estilos de roupa dele você olha na rua eles passando descalços aí você já sabe olha servem aos deuses estranhos você já sabe aí você vê um policial na rua fazendo a segurança você sabe que ele é um policial porque ele está com a farda é a farda e ainda que seja alguém querendo se passar se ele estiver com a farda você vai acreditar que ele é a vestimenta uma enfermeira você vai saber que ela é enfermeira pelas suas vestimentas aí você vai olhar para o povo de Deus na rua estão os irmãos infelizmente as irmãs andando de shorts curtos porque tem acontecido infelizmente eu não sou cega e isso tem sido uma realidade por aí afora muitas pessoas não tem vergonha de se expor nas redes sociais de biquíni com roupas super decotadas estão aí fora andando como querem sem temer ao criador sem temer aquele a qual dizem professar servirem isso não é julgamento isso aqui é bíblia existe o juízo de Deus e naquele grande dia o senhor há de julgar e retribuir a cada um segundo as suas obras o senhor te chamou para ser sal deste mundo para ser luz para fazer a diferença Deus te chamou para viver uma vida separada uma vida santificada e as pessoas precisam olhar para você e ver em você o esplendor da glória de Deus você deve glorificá-lo com a sua roupa você deve glorificá-lo com a sua maneira de falar porque nós temos um comportamento nós temos e você vai ver que estilos existem vários estilos mas o cristão ele tem uma doutrina que são ensinamentos bíblicos para que haja ordem você vai ver que num tribunal jamais alguém vai chegar de shortinhos curtos diante de um juiz imagine diante do juiz supremo que é o grande eu sou como você vai se comportar diante de Deus com os ombros de fora com os braços de fora não mas vestidos você que já teve visão com os anjos olha como eles se vestem nós temos o nosso padrão de vestimento e tem que ser tudo para a glória de Deus a Bíblia diz que não retireis os os costumes ensinados pelos antigos os ensinamentos ensinados pelos antigos que são para trazer vida para nós não fique aí tentando se indagar porque isso não pode porque aquilo não pode não somente obedeça sabe por quê porque existem muitas coisas que dentro do seu coração testificam que é errado que Deus não te fez para estar enrolado engodado com essas coisas mas claro vivendo com ordem com modéstia temendo ao Senhor com simplicidade sem exageros não sendo moderados sem exageros você vai ver Lúcifer olhou para toda aquela veste preciosa dele e ele dentro do seu coração ele se envaideceu e ele queria mais glória a Jesus abra comigo em primeira pedro primeira pedro três 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 que diz o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos no uso de joias de ouro na compostura de vestes mas o homem encoberto no coração no incorruptível traz de um espírito manso que é que é precioso diante de Deus porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido essas mulheres tinham paciência para esperar observe essas mulheres eram prudentes com coração incorruptível com um espírito manso e quieto observe as mulheres de hoje em dia como elas se comportam sem modéstia já não há mais constrangimento delicadeza não são avoraçadoras acreditam que através da sua beleza podem conquistar o que quiserem porque eu já vi empresas mulheres alcançando posições por causa da sua aparência exterior e vi pessoas já acompanhei pessoas de uma capacidade incrível não ocuparem porque não tinham aquela aparência que muitos esperavam aí você vê olhar para a aparência julgar a aparência o senhor diz na sua palavra jamais devemos fazer acepção de pessoas mas as pessoas se deixam levar pelo que vem se você aparenta ter você vai ter um reconhecimento diferenciado se você aparenta ter você vai ser você vai receber um cuidado diferente do que as outras pessoas que não tem aparentemente amém na verdade a humildade sem verdade é uma falsa realidade devemos ser humildes por dentro e quando eu digo humilde por fora é na questão de não sair da verdade entende de não sair daquilo que é verdadeiro continue naquilo que o senhor te ensinou é verdade irmã paula tudo debaixo do sol é vaidade porque nós estamos aqui mas nós temos que entender e equilibrar é o que é uma vaidade a vaidade em si significa algo sem sentido sem valor você tem que entender o que é necessário você tem que entender o que é necessário é necessário você ter um carro é necessário é necessário você ter um relógio é necessário você ter um relógio você precisa estar ligado no horário são coisas que são necessárias eu já falei aqui por alto mas sabe falar sobre esse assunto é meio difícil é meio complicado porque a questão é as pessoas aceitarem a vontade de Deus para as suas vidas somente assim aceitando a vontade de Deus para as suas vidas é que cada um vai receber de Deus e vai entender qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus seja um modelo de santidade simplesmente onde as pessoas olhem para você e vejam pudor reverência modéstia homens também quantos homens colocam uma camiseta uma camisa com mangas curtas para mostrar os seus braços você você vê que isso remete a sensualidade muitos homens gostam de chamar atenção pelo seu corpo o sangue de Jesus tem poder calças coladas em homens trazendo assim o espírito do homossexualismo o mundo o mundo está o mundo na verdade é uma bagunça e aquele que olha para os padrões desse mundo e acha bonito e quer se enquadrar jamais conseguirá e jamais poderá herdar os céus porque você tem que ser amoldado a caráter de Deus para entrar lá para você entrar lá nas mansões celestiais você precisa ser diferente você precisa abrir mão hoje de coisas que são impedimento a sua vida com Deus eu preciso falar aqui algo cinema quantas pessoas quantos cristãos estão lá no cinema vendo diversos filmes diversas coisas e acredito que é normal eu vou falar aqui algo para vocês uma certa vez eu estava em oração e o senhor me mostrava com relação ao cinema eu via na porta na entrada da porta do cinema eu via um principado horrível ele fazia assim ele fazia para as pessoas entrarem venham era um convite venham entrem se banqueteem e o senhor logo me mostrava não filha eu não quero meus servos eu não quero meu povo você tem que entender que você tem que filtrar os lugares que você pode ir os lugares que você não deve estar fuja da aparência do mal de tudo que vem ali proporcionar o pecado de tudo que vem ali trazer ao erro talvez você diga não é pecado mas aquilo vai lhe proporcionar o erro aquilo vai lhe trazer ao pecado entende? jogos de futebol é aí os irmãos dizem não pelo amor de Deus não nós gostamos da partidinha de futebol você sabe é nada contra exercícios físicos que todos precisam fazer e aí vem a questão da academia eu não aconselho os servos de Deus entrarem na academia você pode fazer seu exercício em casa existem aulas existem aplicativos que ensinam você a você fazer os seus exercícios em casa sem precisar estar entrando no antro porque a academia virou um antro de perdição eu já vi pregadores do evangelho ministros do evangelho entrarem na academia e se perderem completamente irmãs jovens que entraram e se perderam lá conheceram rapazes se embaraçaram e hoje estão no mundo você vai ver os médicos eles dizem você tem que fazer uma academia você tem que fazer eita meu pai tem umas perguntas aqui misericórdia essa pergunta aqui eu prefiro que as irmãs me enviem um e-mail que eu vou responder mas aqui eu não vou não vou estender essa questão não amém queridas as irmãs estão entendendo o que eu estou falando mandem um e-mail eu vou te responder amém misericórdia misericórdia a irmã juliana os homens querendo saber misericórdia misericórdia eu vou responder as irmãs aos irmãos é óbvio que não os irmãos vão imagine queridos misericórdia meu Deus nem sei se eu falo isso aqui sempre tem essas perguntas misericórdia Jesus amado ai meu Deus vocês me deixaram agora constrangida mas estávamos falando fiquei é claro que não é normal você ver um irmão com as pernas depiladas né felizmente como os irmãos estão usando bermudas por aí é existem pessoas que não são propensas a ter mas existem homens que tiram e queridos isso atrai o espírito do homossexualismo misericórdia amém vigia ai na verdade cada um que está aqui me ouvindo sabe exatamente o que deve fazer com relação a isso mas muitos querem ouvir alguma resposta para ver se se muda isso aí mas com relação a academia claro que muitas pessoas vão dizer não mas lá tem muitos equipamentos tem muitas coisas que vão me beneficiar ter um uma produtividade melhor queridos eu indico vocês fazerem exercícios em casa mesmo eu mesmo utilizo um aplicativo são dois aplicativos um de alongamento e outro exercícios físicos mesmo que acabam sendo pesados para que? para manter a saúde e a proteção dentro do meu lar porque o mundo está terrível e os lugares onde você visita os lugares onde você se apresenta esses lugares tem lugares que Deus vai dizer não não vá amém os irmãos já podem estar fazendo perguntas já temos uma hora de live eu já vou já vou estar respondendo mas daquela que as irmãs perguntaram eu vou estar respondendo por e-mail amém é irmã Giliana eu quase caio de cansaço já tentei aqui em casa os exercícios foi tensa é verdade mas você vai ver irmã Gil que no início eles têm os exercícios mais leves porém é questão de prática mesmo aí vai aumentando mas é você insistir realmente é cansativo já pensei muitas das vezes misericórdia meu senhor mas a gente tem que é algo que é a gente tem que insistir mesmo amém podem fazer as perguntas as sombras não pode aparar a irmã fala sobrancelha a irmã tá falando essa irmã Giliana é benção é benção aqui é isso mesmo jardim de Deus as sobrancelhas não podem aparar não não eu sei que tem irmãs que que acabam dizendo assim ah mas minha sobrancelha é assim é é muito grosseira tal mas ora o senhor e na verdade é a sua identidade e a beleza na verdade é cada pessoa enxerga de uma forma e eu estou lendo aqui as perguntas e a beleza na verdade essa questão de a beleza está nos olhos de quem vê existem coisas que as pessoas olham com maus olhos porque porque a mídia principalmente a mídia televisionada ela te faz ter um padrão de vida por isso que muitos irmãos não assistem a televisão a linha aberta por quê? porque é dali que vem muitas influências a mídia social sempre vai te dizer que você o seu corpo como ele deve ser as suas roupas como você deve se vestir o seu cabelo sobrepintar cabelo que nós sabemos que é transformar a verdade de Deus em mentira cortar os seus cabelos não se pode nem aparar as pontas não se pode acredite uma certa vez muitos anos atrás eu falei senhor mas tem problema eu aparar de repente ver uma angústia tão grande no meu coração não toque e você vai ver que os cabelos os cabelos das mulheres eles estão sempre passando por renovação existem tempos que ele tem queda mas também existem tempos que eles estão se renovando amém o batom eu usava e começou a incomodar parei as sobrancelhas também já fui liberta pra glória de Deus amém amém e o senhor ele ele cuida de nós o senhor ele cuida ele nos instrui como nós devemos nos cuidar eu já fiz aqui vídeo pras irmãs oi pode falar minha mãe tá falando aqui pra mim que eu tô entregando aqui na live as irmãs que dormem de qualquer forma de bebidol é e misericórdia existem mulheres que né hoje você deve vigiar amém dormir vestida compreendem dormir vestida existe também a questão da sobreposição todas as irmãs precisam usar porque é a roupa ela se torna uma certa vez eu sonhei que era um anjo ele aparecia pra mim e falava não esse foi o sonho da roupa jeans mas teve uma irmã que falou sobre essa questão que o anjo via ela sem a nágua sem a sobreposição por baixo via ela nua vocês estão entendendo? via a pessoa nua então as irmãs precisam usar um vestido fino uma nágua por debaixo meu Deus irmã Esté eu vou te responder no e-mail eu passei a dormir vestida todo mundo achou estranho não importa o que as pessoas digam você tem que estar protegida irmãos podem estar fazendo as perguntas eu vou estar respondendo meu Deus misericórdia cada pergunta sim irmã Marina sim de alça isso mesmo que na verdade não é pra ser mostrado entende? é é a proteção por debaixo da roupa é isso irmã Angélica compre mesmo porque é uma proteção espiritual isso é muito sério bermuda homens não não vocês sabem que a nossa doutrina elas elas orientam como o homem como o varão deve se vestir você vai ver que os estilos de muitos funkeiros dos homens do mundo é usar a bermuda e a camisetinha infelizmente existem irmãos irmãos de púlpito meu Deus que andam na rua dessa forma sem camiseta não de camiseta de bermudinha não ande como servo do senhor em modo deste e também tem a questão da praia que eu não falei questão da praia é antigamente nós ouvíamos que porque nós sabemos que a doutrina muitas pessoas dizem é muito rígida é muito rígida por que que era com muito rigor naquele tempo porque os irmãos exerciam uma proteção tão grande que era pra proteção da igreja entende aí muitos diziam nossa mas quanto rigor é muito rígida não dá pra mim é porque naquela é a questão mesmo de proteção entende igreja mas claro sem exageros tudo com moderação você não deve ser a bíblia a bíblia nos diz você não deve ser demasiadamente justo nem demasiadamente sábio entenda isso aqui é tudo com prudência entende eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês achem engraçado existiam congregações que há muitos anos atrás diziam que era pecado usar desodorante mas é porque eles falavam da marca não é que não é que é pecado não é misericórdia entende e também falta esse discernimento e tem irmãs que não usam claro você deve analisar a marca do produto que você usa realmente existem marcas que não são boas mesmo entende é verdade irmãs Juliana tem marcas que são consagradas é verdade mas na verdade é você precisa utilizar então você tem que buscar é ou melhor são linhas profissionais geralmente essas linhas convencionais elas tem muita essa força entende meu Deus como é complicado falar isso aqui pra que vocês venham entender amém irmão Júlio César a mulher serva de Deus usa até as canelas ou até os pés e não acima do joelho como eu vou eu vou ler as perguntas os irmãos estão falando sobre o pastor Júlio César amém é que realmente um grande um grande pregador é acerca da doutrina na verdade então eu sei que todos os irmãos aqui não são inocentes irmã oh irmão falou aqui algo sério eu sonhei com uma pessoa falando pra mim não use natura e minha mãe está falando aqui que também teve um sonho com essa marca e também o senhor já me mostrou sobre questões de certos tipos de perfumes que são realmente irmãos voltados para trazer a sensualidade existem você vê que hoje em dia meu Deus os perfumes são tão fortes parece que a pessoa tomou um banho de perfume chama a atenção de todos por onde passa aquele perfume é aquele cheiro forte amém é questão de realmente vigilância e a nossa vida deve ser de oração deve ser de oração pra Deus está sempre nos dando as diretrizes corretas o que nós devemos utilizar e o que nós não devemos utilizar amém mas jamais as irmãs podem deixar de usar um creme é mas examinando entende perguntando a Deus senhor eu uso esse porque isso também é questão particular você compreender o que é permitido diante do senhor é isso irmã o boticário existem muitos perfumes que a fórmula deles realmente são consagradas pra atrair pra chamar atenção pra trazer a sensualidade a lacíbia o véu da mulher é o cabelo é o cabelo nós sabemos que tem a denominação cristã do Brasil eles utilizam do véu mas isso não deve ser de doutrina pra nós é algo deles mas está escrito que o cabelo foi posto no lugar do véu 1 Coríntios 11 está lá deixa eu ver aqui examinar as perguntas a irmã Maciclede sim sim pode usar sim de setinha muito bom Bruna Grisse está perguntando qual o meu e-mail é rafaela almeida oficial arroba gmail.com porque tem certos tipos de perguntas e eu sabia que iriam me perguntar sobre isso e realmente deixa no privado amém nós sabemos que tem muitas pessoas nessa live e isso é algo que eu prefiro falar no particular a irmã Juliana falou entendi irmã tudo tem que ser moderado isso isso o cristão ele deve ter sabedoria os irmãos do fundo de barba você vai ver que é um texto que muitos irmãos usam acerca de José José quando foi se apresentar a faraó ele tirou a barba colocou uma veste nova amém e não é não é agradável você imagine os irmãos com aquelas barbas enormes eu sei que misericórdia falar sobre isso é apanhar não é verdade porque quantos homens gostam muito a irmã compreender isso não é que seja pecado você ter barba é algo que é natural é algo que vem de você porém para que haja um padrão entende um padrão porque nós temos um padrão de ordem e decência dentro da casa do senhor é um padrão de ordem questão de ordem de manter a decência tudo com equilíbrio a irmã Sueli se perguntou se eu utilizo o whatsapp não eu não utilizo o whatsapp há uns anos atrás eu preferi sair amém meu povo perece por falta de conhecimento é verdade é verdade o senhor ele confirma irmã paula eu te respondo no e-mail a irmã marina até perguntou você não tem redes sociais eu utilizo eu estou somente pelo youtube e em comunicação pelo e-mail amém eu preferi abrir mão o senhor falou comigo e é algo entre mim e Deus também o senhor ele sempre me dá muitas revelações então não é bom estar sabe o whatsapp ele te favorece você estar sempre em contato então eu prefiro não amém no e-mail a gente responde sim mensagens mas o whatsapp é algo que é a toda hora e nós temos que ter tempo para as coisas de Deus e muitas pessoas não têm tido tempo para as coisas de Deus eu não tenho visto sobre a questão da praia que eu ia falar eu acho que eu acabei me fugindo a praia você tem que estudar aqui mesmo na Bahia nós vamos para a ilha porque lá na ilha tem praias que são reservadas tem dias na semana que não tem ninguém você está livre para estar com sua família você tem que buscar estar em praias reservadas porque não é nada satisfatório você vê o quanto de mulheres passam sem mulas e você está com sua família você está exposto a tudo aquilo então você tem que proteger os seus olhos proteger os seus ouvidos a sua mente coisas que já falamos aqui na verdade eu na verdade essa live foi realmente para responder mas eu vi que tem mais perguntas íntimas porque na verdade os irmãos já sabem mas nós devemos estar atentos o irmão Renilson está falando eu uso o Barbie me sinto bem e agora é questão de padrão é o padrão da igreja misericórdia irmão João é verdade vamos irmãos qual sua igreja irmã pois Davi usava barba eram rusos aos seus soldados mas Deus Abraão tinha barba e Faraão não tinha pois não adoravam Deus dos judeus ele cultuava o sol os judeus eles têm a barba eles têm a tradição dele mas não é a nossa as nossas regras eu pertenço à Assembleia de Deus nós temos os ensinamentos e os homens recebem as instruções os varões recebem porque assim existem homens que gostam de barbicha e tudo isso traz a mistura entende tudo isso traz uma mistura no meio do povo de Deus e nós temos um padrão e nós temos que nos adequaram eu faço parte da Assembleia de Deus eu tenho que obedecer a doutrina santa amém olha a evangeliana da visão missionária meu Deus que igreja abençoada visão missionária meu Deus eu acompanho missionária missionária que são bênçãos de Deus é uma igreja de doutrina é uma igreja de poder você vê milagres acontecendo curas porque queridos essas renúncias elas geram em você poder e autoridade no mundo espiritual é e quando a pessoa ela sai desses ensinamentos sai desses padrões amém quando a igreja sai desses padrões ela está dizendo assim eu faço o que eu quero eu não tenho ordem você vai ver que toda instituição tem ordens você vai ver que no militarismo eles tem ordem os homens não devem ficar barbudos o corte de cabelo deve ser um pra todos entende existem padrões a igreja de Deus tem padrões também imagine a igreja do senhor como muitos como muito temos visto hoje quantas igrejas que mudaram o seu o seu perfil de tempo hoje parecem mais boates tudo escuro vários tipos de jogos de luzes tudo isso isso atrai uma negatividade isso atrai entende nós devemos amar a santidade do senhor para as nossas vidas e nós sabemos sim qual é o padrão o problema é que muitos querem fugir dele por causa da modernidade querem fugir dos padrões e acabam perdendo a identidade você precisa ter a sua identidade autêntica original verdadeira em Deus amém a irmã Tatiana está falando aqui em Goiás não tem igreja de doutrina o que faço continue orando com certeza Deus vai te direcionar até um lugar continue orando talvez não tenha o conhecimento da irmã mas continue orando o irmão Tiago está falando eu sou da IPDA e sou assustado do caminho que ela está tomando realmente irmão Tiago esses dias eu sei nós sabemos que quem assumiu a posição do nosso querido irmão já com Deus Davi Miranda foi o seu neto e nós sabemos que ele tem um estilo de pensamento claro que nós sabemos que o saudoso Davi Miranda ele levava a doutrina daquela forma de forma séria porque para que os irmãos não se perdessem entende só que tem questões que muitas pessoas tiveram realmente conflitos como a questão do segundo casamento segundo as assembleias de Deus a minha congregação nós temos um olhar contra isso e segundo a palavra vamos falar sobre esse assunto agora rapidinho abra comigo em Mateus 19 acerca do divórcio a irmã Juliana está falando que o segundo casamento não existe mas vamos falar aqui um ponto é Mateus 19 7 vamos o 5 e disse portanto deixará o homem pai e mãe se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne assim não são mais dois mas uma só carne portanto que Deus a juntou não separe o homem disseram-lhe eles então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la disse-lhe ele Moisés por causa da dureza do vosso coração vos permitiu repudiar a vossa mulher mas ao princípio não foi assim e eu vos digo porém que qualquer que repudia a sua mulher não sendo por causa da prostituição e casar com outra comete adultério e eu sou anunciadora da doutrina de Deus só que eu já vi inúmeros casos dentro da igreja sobre essa questão e também já vi lares serem dissipados por conta da interpretação é claro que o que Deus uniu não separe o homem mas por causa isso irmã o senhor quer que haja uma reconciliação o prazer de Deus é que não haja essa separação mas imagine a mulher trai o seu marido e ela não quer abrir mão do amante a qual ela está se relacionando então esse homem ele já não vai mais aceitar estar com essa mulher porque ela não quer deixar a prática de prostituição e imagine que injusto esse irmão sofrer sozinho durante sua longa vida porque a sua esposa infligiu a lei de Deus e cometeu adultério existem muitos irmãos que batem na tecla não, não pode não pode não pode não pode aí esse irmão vai viver sofrendo a vida inteira porque a sua esposa decidiu ficar com outro homem e é aí que você vem e vê o equilíbrio o equilíbrio bom é que o seu esposo não se aparte da sua esposa que não haja separação no meio de vós não o casamento é uma instituição feita por Deus a família é uma instituição feita por Deus porém por causa da dureza do coração do homem o senhor lhe dá essa permissão por causa da prostituição agora não havendo a prostituição casarem pedirem o divórcio por questões alheias que não sejam por causa da prostituição do adultério aquele que casar com ela comete adultério e o que casar com o esposo comete adultério não sendo por causa da prostituição mas eu já vi felizmente muitos lares serem destruídos por causa dessa questão de nunca mais a pessoa poder casar de novo porque foi traída e porque a outra pessoa deixou a abandonou nosso Deus ele é justo e existem pessoas que estão sofrendo hoje sozinhas porque foram deixadas pelo seu esposo por causa da prostituição é claro que tem irmãs que decidem ficar só é claro que existem irmãs que decidem ficar só e ainda assim lutando pelo seu marido pra que Deus venha trazer de volta a glória a Deus se há alguma irmã aqui nessa condição persevere que Deus vai restituir teu casamento mas o problema é que cada pessoa pode suportar entende é o que cada um pode suportar Deus ele conhece a necessidade de cada um Deus não quer e Deus não tem prazer jamais que nenhum dos seus filhos nenhum do seu povo se perca o irmão Tiago falou concordo com você eu tive uma visão de uma irmã que Deus falou pra congregar na nossa igreja e ela não podia congregar por causa das regras nós sabemos que tem regras muito é assim muito rígidas pra que não houvesse contaminação eu compreendo mas realmente eu já vi casos de muitas pessoas serem rejeitadas a entrarem na denominação IPDA como o irmão está falando por causa das regras mas nós devemos respeitar amém e realmente o sobrinho o neto Davi Miranda neto ele flexibilizou só que em oração misericórdia tem coisas que flexibilizou demais e acaba saindo do contexto e as pessoas tem muitas pessoas que não entendem o que é equilíbrio e acaba se deixando levar mesmo ah tá liberado vou fazer o que eu quero não é assim não o cristão ele precisa ter moderação equilíbrio tudo em demasia estraga tudo de forma demasiada traz prejuízo traz consequência o cristão ele precisa ter moderação sabedoria e conhecimento de causa é isso que eu falei no início é você ter conhecimento de causa é você ter aquele olhar sensível existem irmãs que cortam seus cabelos porque elas passam por situações de câncer e elas precisam estar fazendo a retirada dos seus cabelos que é um momento de muita dor e existem pessoas que julgam a irmã cortou o cabelo não foi alguma situação agora se realmente ela cortou o cabelo porque ela quis de forma deliberada é ela e Deus cada qual vai prestar conta de si do que faz e do que toca diante de Deus quando o senhor me levou em arrebatamento eu vi os meus cabelos meus cabelos no céu eram totalmente diferentes eram enormes muito grandes lindos eram enormes então existem muitas pessoas que dizem ah pra que esse exagero de ter esses cabelos enormes mas o senhor te deu amém a irmã Cláudia falou igreja de portas largas permite tudo a porta do inferno ela é bem larga o senhor me mostrou isso irmã Má você tem que ter discernimento isso exatamente igreja do senhor discernimento é tudo Deus vai te dar sabedoria e a porta do inferno é bem larga mesmo a igreja a congregação que você vê que se pode tudo podem fazer o que bem entendem outra questão também acerca do templo de Deus muitos não falam sobre isso sobre a questão de vendas dentro da igreja você vai ver que o senhor em Mateus quando fala da purificação do templo ele retirou os cambistas enquanto as pessoas tem feito a casa de Deus de comércio não tem respeitado comem comem se alimentam dentro do templo isso não pode amém nem comprar nem vender aquele que compra aquele que compra também está compartilhando a irmã Paula está falando da verdade hoje não se prega mais sobre isso a irmã Rainha está perguntando Rafa você nunca você nunca cortou o cabelo e aí chegou essa questão infelizmente já uma época que eu tinha 15 anos 14 anos nós sempre tivemos a doutrina a doutrina meus cabelos meus cabelos eram grandes cacheados grandes cacheados e aí eu sofria muito bullying na escola as meninas diziam mas por que você não alisa esse cabelo por que você não faz uma chapinha por que você não muda esse cabelo e era aquela agonia aquela agonia e as coisas dentro da igreja já haviam tomado uma proporção onde tudo era normal desde a infância eu sempre fui ensinada eu falei aqui nesse canal eu sempre fui ensinada só que chegou um tempo na minha adolescência que eu falei assim oh mamãe eu quero mudar o meu cabelo eu quero mudar o meu cabelo porque eu não aguento mais as meninas no colégio falando eu preciso mudar eu preciso mudar eu vou falar sobre festa de aniversário aqui também isso é muito sério e eu preciso mudar eu preciso mudar e aí infelizmente minha mãe cedeu eu fui no salão isso há muitos muitos anos e a mulher deixou meu cabelo curto porque disse que precisava acontecer um procedimento que precisava deixar meu cabelo curto ao você ver você vai no salão você entrega o seu cabelo aquelas mulheres e todas elas dizem que você tem que cortar o que foi dado por Deus e aí eu tive que passar por uma transição capilar porque ela tinha passado um produto de alisante de alisamento no meu cabelo entende e eu senti muita tristeza naquela época no meu coração meu coração doía muito porque ela retirou meu cabelo mudou o meu cabelo disse que daquela forma ficaria bom ficaria adequado ao meu formato de rosto então misericórdia aí eu passei tive que passar por uma transição capilar onde tive que deixar todo meu cabelo voltar ao seu estado natural cacheado o cabelo que Deus me deu amém e sobre a questão os irmãos falaram aqui vamos glória a Deus Lucas Santos falou foi pra mim um choque esse segundo casamento Luciana Batista irmã Rafa é pecado vender algum lanche na frente da igreja pra algum trabalho da igreja eu te digo que é uma certa vez o senhor me deu um sonho e na minha congregação tem muito isso de vender e fazer bazar estender um monte de roupas e eram roupas muito velhas estender assim na frente da igreja minha congregação é enorme é uma igreja bonita mas criaram isso de fazer bazar e vender lanches na porta da igreja eu já vi um homem descrente chegar na porta da igreja e dizer assim mas que negócio é esse é uma igreja que negócio estranho nem parece uma igreja tudo na porta queridos isso traz escândalo e a bíblia diz ai de onde vem os escândalos é mister que vem os escândalos mas ai de onde vem os escândalos amém e o senhor me deu um sonho que o senhor falava assim eu via uma fila enorme na porta da igreja de pessoas que iriam comprar do bazar e iriam comprar lanches comidas e o senhor me dava um sonho e eu ouvi uma voz bradando assim quero eu caridade caridade quero eu caridade Deus falava eu vi a voz bradando eu vi uma fila enorme e ai de repente eu falava assim não irmãos não é isso que Deus quer eu sei que muitos grupos fazem isso por questões de ah vamos pagar ao pregador vamos fazer isso mas misericórdia se o pregador já cobrou pra estar pregando misericórdia eu já ouvi muitos casos ah estamos vendendo porque nós vamos pagar tem a questão também da viagem tem a questão também da viagem do cantor do pregador que vai vir então nós devemos vender queridos em Mateus está localizado abra comigo ai Jesus amado são muitos assuntos a serem tratados eu separei aqui meu pai e Mateus fala todos sabem da purificação do tempo a purificação do tempo eu sei que isso aqui realmente é de chocar de escandalizar porque tem pessoas que dizem assim mas como é que a gente vai conseguir dinheiro pra poder manter isso é muito sério isso é muito sério eu anotei aqui eu anotei aqui o versículo mas todos sabem quando Jesus ele entrou no templo e viu os cambistas vendendo a irmã eu entendo minha irmã porque a irmã faz parte da mesma congregação que eu adjacente isso é algo que está na igreja o Senhor disse minha casa será chamada Mateus 21 minha casa será chamada casa de oração e muitos infelizmente perderam o foco do tempo assim a questão de reverenciar o tempo entende de reverenciar aquele lugar quantas mães dão saco de pipoca pros seus filhos estarem comendo se alimentando sendo que eu fui ensinada na minha infância as irmãs que cuidavam do grupo de crianças sempre falavam quando vocês receberem os seus saquinhos vocês vão direto pra casa e comam em sua casa nunca coma na casa do Senhor porque pra trazer reverência pra trazer temor sobre aquele lugar não somente sobre aquele lugar mas diante de tudo entende essas coisas elas contribuem contribuem muito e no mundo espiritual Satanás só tem ganhado força aqui Mateus 21 12 a purificação do templo entrou Jesus no templo de Deus expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração mas vós as tendes convertidos em covige ladrões porque muitos daqueles homens retiam o valor e foram ter com eles os cegos escorchos e os curou então você vai ver que o próprio Jesus ele não admitiu ele pegou um chicote de arraso 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 começou a quebrar imagine Jesus irado imagine aí Jesus irado diante disso eu sei que possa ser complicada essa situação mas misericórdia Jesus misericórdia meu pai é muito estreito pra mim mas o senhor ele falou pra mim você tem que falar está escrito a irmã Magna Leite falou segundo o casamento sócio o cônjuge faleceu aí está livre pra casar de novo é irmã Magna mas tem a questão da prostituição que nós lemos e claro que isso não as pessoas não devem misericórdia é complicado é estreito isso aqui mas são casos que acontecem são casos sabe sabe quando eu consegui é como eu consegui chegar porque chegar nos parâmetros de Deus não é fácil você precisa renunciar a muita coisa você precisa abrir mão de muita coisa e você precisa ter prudência e sabedoria pra entender as coisas que estão em sua volta Deus não vê como o homem vê é difícil mamá isso é verdade porque muitos dizem assim você está querendo ser juíza está querendo colocar regras eu não a palavra e eu estou transmitindo aqui aquilo que o senhor já falou pra mim diversas vezes e o senhor quer purificação amém mãe as mihaia amém amada Deus abençoe poderosamente e separei uns textos bíblicos aqui em Ezequiel 44 23 diz abra comigo Ezequiel 44 nós já vamos chegar ao certo horário eu vou estar fazendo oração com uma água mas vamos ler Ezequiel 44 23 glória a Deus existem assuntos que são complexos mas é porque é questão da igreja aceitar a vontade de Deus e realmente viver pelos ensinamentos pela verdade de Deus não é fácil mas é somente assim que nós vamos alcançar o céu é somente assim que as coisas que estão embaraçadas dentro da casa de Deus que precisam ser retiradas e anuladas é somente assim nós vamos ver o poder de Deus se manifestando em nossas vidas através da obediência Ezequiel 44 23 que diz e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro nós devemos ter esse discernimento e o senhor vai levantar homens e mulheres para denunciar para falar para alertar o povo sobre o que é impuro e sobre o que é puro sobre o que nós as atitudes e as ações que precisamos ter com relação a casa de Deus com relação a casa de Deus nós como seres humanos fugirmos sempre da aparência do mal vedarmos as brechas os espaços onde Satanás sorrateiramente vem e entra você precisa ter muito cuidado com você com a sua casa com a sua família com seus filhos as roupas que as irmãs colocam nos seus filhos nas suas filhas de Barbie de Mickey Mouse todas essas coisas trazem influências satânicas para os seus filhos existe um padrão social mas muitos querem sair desse padrão misericórdia amém queridos deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu possa tá como assim irmã Lucima irmã o casamento a base de feitiço é válido ou não não compreendi um casamento que foi gerado através de um feitiço misericórdia obra do inferno se foi gerado de algo que é maldito falar sobre aniversário sim o senhor falou comigo também há uns anos atrás sobre questão de aniversário nós vemos que em duas festas de aniversário que estão na bíblia houve morte que foi a de herótes aonde João Batista foi morto mas preste atenção a questão aqui é o aniversário ele deve ser feito como muitos irmãos gostam de comemorar como um culto de ação de graças está escrito quando der de uma festa chamar os pobres os mancos os aleijados as pessoas que tem necessidade a esses tais convidados porque se vocês convidarem somente aqueles tribunos somente aqueles que tem condições de vida eles vão te retribuir aquilo que você está fazendo então é como se Deus disse assim no seu aniversário você tem que fazer um culto de ação de graças a Deus chamar convidar pessoas que o senhor vai colocar em seu coração e juntos vocês vão congratular em agradecimento a Deus existem na magia negra bruxos e existe um grande bruxo eu não estou me recordando o nome dele nesse exato momento a questão da festa surpresa é um culto você vai dar um culto de ação de graças porém tem a questão do bolo amém irmão Marcel Deus abençoe seja bem vindo Deus abençoe a questão do bolo vem aquele vem o grande problema que é a vela você sabe que essa tradição de fazer bolo com vela veio na verdade dos pagãos e existe um ritual quando há aquela velinha em cima do bolo não pode ter vela em cima do bolo é porque existe um ritual e os bruxos sabem disso houve um bruxo que disse uma frase que toda festinha de criança os pais não sabendo estão entregando seus filhos aos demônios como sacrifício é o ritual o problema é a velinha quando se observe tá numa festinha de aniversário aí diz assim vamos bater os parabéns vamos bater os parabéns apagam as luzes na verdade apaga as luzes e acende a vela misericórdia isso não remete nenhum tipo de ritual não querido os rituais da magia negra de aqueles feitiços pesados eles fazem eles fazem estrelas no chão aquela estrela deitada que simboliza o o focinho de um bode representando o bafomé satanás então durante aquele ritual de aniversário onde a velinha é acesa o ritual diz que a sua criança ou a pessoa que está aniversariando quando apagar a velinha aquela fumaça que subir vai subir como oferenda aos espíritos apresentando a vida da pessoa aos demônios no dia do seu aniversário isso aqui é algo espiritual essas velas de números não pode eu uso no aniversário da minha menina não use eu aconselho irmã Juliana não use isso faz parte de rituais de magia muitos quando vão fazer a invocação do mal eles apagam as luzes existem rituais que eles fazem o sinal da estrela de Davi de cabeça para baixo eles põem velas velas vermelhas você vai ver que é aonde as pessoas fazem esses trabalhos de macumba no candomblé eles usam velas então não usem velas no bolo dos seus filhos amém porque existe esse ritual na verdade o ritual simbólico apaga a luz acende a velinha é esse e nós sabemos também da musiquinha né é big é big é hora é hora aí vem assim o ra ti é uma maldição esse ra simboliza eu te amaldiçou a igreja está ciente sobre isso é aquele ra eu te amaldiçou os irmãos da igreja falam é crente é crente é crente é crente é crente que hora que hora que hora que hora pra Jesus aí glória a Deus amém entende não é que você não pode fazer a festa é que você não pode botar a vela em cima do bolo isso é um ritual e nem cantar a música dessa forma irmã Michelle sangue de Jesus tem poder é verdade irmão sangue de Jesus tem poder e quantos infelizmente por não conhecerem estão cometendo isso estão atingindo o poder das trevas e também com relação a essas questões de festa que estamos falando nós vamos falar também aqui a gente podemos falar também sobre a questão da árvore de Natal nós sabemos em Jeremias fala que os homens em Jeremias fala que os homens pegam do madeiro e o pregam o enfeitam e o colocam como ídolo entende existem muitas na casa do cristão não deve ter árvore de Natal jamais tem a questão da história de Tamuz um dia eu posso estar trazendo isso aqui quem sabe quando estivermos próximo a essas datas eu já fiz estudo sobre isso com relação a Tamuz filho de Nimrod Nimrod ele era filho de Sen se eu não me engano de Khan e ele matou o pai Nimrod matou o pai para casar-se com sua mãe Samiramis e ele teve com a sua mãe um filho que se chama Tamuz você vai ver Ezequiel Ezequiel 12 Ezequiel 8 12 diz Ezequiel 8 14 E levou-me a entrada Muitos cristãos o momento Existem muitos Existem muitos assuntos é muita coisa que o Senhor ele ele sempre nos mostra e claro eu tenho sim paciência e entendimento com aqueles que possam não compreender a minha questão é o que eu estou falando aqui nós temos a Bíblia ela é clara é a questão é examinar as escrituras entende? é a questão examinar as escrituras e o que Deus tem a falar para nós é porque o povo não gosta de ler Bíblia o povo está sempre acostumado a ir para a igreja e receber a mensagem pronta estão sempre esperando que a pessoa que vai pregar traga a verdade e quando as pessoas que vão pregar não trazem a verdade para você como é que fica a situação da igreja sendo que muitos estão esperando que a resposta para suas indagações venha do altar e quando a resposta não vem quando muitos obreiros que eram para estar anunciando a verdade não anunciam aí a igreja fica sem fruto fica sem entendimento fica que nem aquela figueira seca só tinham folhas mas não tinham frutos e o Senhor Jesus amaldiçoou está escrito em Mateus 18 a figueira seca seca não produz fruto a igreja do Senhor precisa ter entendimento sobre as coisas espirituais para que ela venha frutificar em Deus para que a igreja venha crescer através do ensinamento da verdade e com relação a questão da festa pagana na verdade os pastores sabem mas para que não para que os irmãos não venham se ofender eles trazem a ideia de que vamos dizer que foi o nascimento de Jesus sendo que Jesus não nasceu nessa data amém não se sabe a data do nascimento do nosso mestre nós sabemos que nós devemos sim comemorar a morte e ressurreição do nosso mestre porque foi para isso que ele veio através da morte dele nós fomos resgatados e nós jamais podemos nos esquecer amém e termos a nossa vida diante de Deus em santidade porque através dessa morte é que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos o véu se rasgou e o acesso entre Deus e o homem foi ligado através de Jesus Jesus é o mediador que liga Deus aos homens nós seguramos nas mãos do nosso senhor Jesus e o nosso senhor Jesus nos liga a Deus então aquele que não tem a Jesus aquele que não recebe esse Jesus não está tendo acesso a Deus e sabemos que o nosso Jesus ele é a verdade ele é a verdade e sem a verdade jamais poderemos chegar a Deus sem Jesus que é a verdade jamais poderemos alcançar os céus amém viva na verdade nessa intensidade e busque em oração existem dúvidas que virão sobre a mente das pessoas porque nós estamos em fases contínuas de aprendizado pergunte ao senhor que o senhor vai te responder e faça e ore continuamente você vai ver que Daniel ele orou 21 dias pedindo ao senhor resposta e você vai ver que o anjo veio desde o primeiro dia que Daniel se inclinou a orar o anjo veio porém satanás nas regiões celestiais prendeu o anjo da resposta pra que a mensagem não chegasse a Daniel então você tem que perseverar porque satanás ele vai impedir com que você não venha alcançar essa resposta de Deus mas você não pode desistir você tem que perseverar e isso irmão Juliano eu também coloquei no meu coração eu vejo Daniel como uma referência aquele que estava na Babilônia que para nós é este mundo mas estava sempre em oração não se contaminou não se corrompeu com as iguarias do rei com aquilo que satanás oferecia com aquilo que o Nabucodonosor lhe proporcionou como rei de mudar a sua linguagem a sua origem o seu nome a irmã Cleidiane tem algo errado porque já estou orando há mais de 20 dias continue orando minha amada continue orando que uma hora a resposta vai sim chegar amém a nossa live já foi já estamos há duas horas meu Deus meia noite quatro irmãos oh querido louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão aqui comigo e realmente essa live são muitas coisas que o cristão precisa estar sempre fechando as brechas aleluia vamos orar isso mesmo vamos orar hoje que consegui entrar na sua live Marcel amém irmão e nós estamos tendo live terças quinta e sábado essa semana eu ia fazer uma live de campanha porém o senhor falou assim não na outra semana na outra semana estaremos iniciando uma campanha e nessa semana será conforme o Espírito Santo falar a live de hoje foi destinada a relembrar os irmãos sobre a igreja do passado sobre como a igreja de antigamente era uma igreja simples uma igreja modesta uma igreja cheia de dons cheias do poder de Deus na verdade uma igreja onde havia curas milagres manifestações do poder de Deus porque no coração do homem havia o temor do Senhor e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas os tolos os homens do mundo desprezam e rejeitam a verdade de Deus deixa Deus preparar irmão Michele deixa Deus preparar amém prepara o seu copo com água vamos estar orando para que o Senhor possa estar agindo realizando curas e milagres graças a Deus tenho recebido muitos testemunhos mesmo amém irmã Andriele amém que Deus abençoe eu acredito que possa ter tido algo que eu me passei que eu esqueci eu peço perdão mas o Senhor ele vai estar sempre falando ao seu coração ele vai estar sempre ministrando aí porque Deus se revela basta você pedir com fé que o Senhor traz sim a resposta ainda que dure um tempo ainda que dure meses para que a resposta chegue mas não pare é como buscar o Espírito Santo você não pode parar nunca você deve você que ainda não foi selado com o Espírito Santo você deve buscar sim buscar mais de Deus e queridos não entendo essa live como legalismo como eu estar aqui colocando julgo regras não é a linha que eu aprendi do Senhor e que eu sigo e que eu tenho visto frutos entende eu tenho visto frutos da parte de Deus eu sei que esse tema essas questões geram muitos conflitos entre muitos irmãos de congregações de igrejas nós sabemos que a igreja batista é uma igreja onde é liberado e tem congregações que já foram liberados os pírces as tatuagens que nós sabemos que é legalidade para Satanás que não convém a igreja do Senhor porque aquele que destruir o templo do Senhor Deus o destruirá naquele grande dia está escrito em 1 Coríntios 5 1 Coríntios 3, 17 se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá porque o templo de Deus que sois vós é santo ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós é sábio neste mundo faça-se louco para ser sábio quer dizer a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo os homens aí fora jamais vão compreender a nossa linguagem assim como nós também não devemos nos adequar à linguagem deste mundo mas sim buscando sempre nos santificar amém então é isso vamos estar orando os irmãos compreenderam são muitas coisas mas o Senhor Ele sempre vai nos dar direção vamos orar amém em nome de Jesus Pai Santíssimo você preparou seu copo com água prepara aí Pai Santíssimo justo e poderoso nós estamos aqui Senhor o Senhor é o criador dos céus e da terra de tudo quanto existe Pai nós já estamos iniciando em um novo dia Pai a qual o Senhor nos permite estarmos todos aqui juntos meu Senhor para aprendermos mais da sua palavra Pai eu sei Pai amado que existem muitos conflitos no coração meu Pai de muitos que não conseguem compreender as coisas de uma forma Senhor amado mas eu sei que o Senhor é aquele que pode sim abrir o entendimento o Senhor é o nosso instrutor o Senhor é o nosso professor por excelência e que o Senhor possa meu Pai trabalhar em cada coração que está aqui me ouvindo o Senhor conhece a cada um o Senhor sabe exatamente o que se passa na mente e que o Senhor possa Pai responder a cada um Senhor conforme as suas dúvidas e indagações Senhor foi ministrado a tua palavra como a tua palavra está escrita mas que o Senhor possa Senhor trazer Senhor amado ao coração se há alguém aqui em dúvida sobre algum algo que nós falamos aqui que o Senhor possa falar que o Senhor possa confirmar testificar meu Pai aquilo que o Senhor já tem revelado nós sabemos que estamos nesse mundo mas nós não pertencemos a este mundo jamais e nós fomos chamados para vivermos a diferença sim vivermos o amor do Senhor o Senhor é um Deus misericordioso um Deus de amor um Deus longânimo mas um Deus de justiça também e que o Senhor possa meu Pai abençoar a cada um dos que estão aqui Senhor dos que irão ver essa live gravada que o Senhor possa abrir o entendimento a compreensão de cada um meu Pai para entender a sua vontade porque a sua vontade é boa perfeita e agradável e a vontade do Senhor é que nós venhamos chegar a santidade a santificação a pureza a renúncia porque sem santificação ninguém verá o Senhor Pai continua falando a cada coração Senhor que a igreja do Senhor possa se adequar Senhor a andar a rábia séria a forma a qual o Senhor nos quer Pai nos dá direção Senhor repreende todo bloqueio na mente Senhor vai trazendo libertação nesta madrugada vai jogando por terra todo espírito maligno Senhor nesta casa toda seta todo dardo na mente tudo que vinha para tentar confundir os teus servos tudo que tente Senhor amado construí a tua palavra no coração dos teus filhos não permita mas dá-lhes ó Deus no espírito inabalável Senhor amado fala Senhor de maneira poderosa de maneira tremenda de maneira abundante continua trabalhando visitando cada um no particular no individual porque eu sei que é aquele que se posicionar diante de ti Senhor com o coração Senhor voltado pedirá e o Senhor há de conceber Senhor concede ó Deus respostas aos teus filhos pai e santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade que liberta que regenera e que conduz o homem ao céu sou grata pela vida de cada um Senhor e traz uma benção toda especial na vida de cada um pai o Senhor conhece os que são seus o Senhor conhece os teus filhos continua falando pai no particular e no individual com cada um Senhor amado nós apresentamos esse copo com água sabemos que tudo vem de ti Senhor mas através da nossa fé Senhor crendo Senhor nós receberemos a vitória o livramento o milagre concedido da parte do Senhor pai continua trabalhando vai curando Senhor onde houver uma enfermidade no corpo onde houver um espírito maligno escondido de enfermidade de preocupação de ansiedade de tormenta de dor em nome de Jesus venha ser repreendido em nome de Jesus venha cair por terra venha ser aniquilado toda a obra todo o tratado do adversário venha ser aniquilado em nome de Jesus continua nos guardando nos protegendo em nome de Jesus amém você que tem fé briga da água que o Senhor que o Senhor há de fazer maravilhas amém e é isso queridos já estamos há duas horas aqui o Senhor ele me mostra ele tomando corações de pessoas aqui na sua mão e o Senhor me mostra ele tocando Deus vai trabalhar aqui anda e comandasse em cada coração Deus já está trabalhando que o Senhor possa te dar uma noite abençoada uma noite de paz cheia da presença dele os irmãos que ficaram até esse horário que Deus te cubra de bênção em nome de Jesus já não vou estender mais a live mas que o Senhor possa abençoar poderosamente amém irmão BW amém Deus abençoe queridos e não parem de orar não parem de orar porque a vitória é certa Deus abençoe um abraço celestial pretensão que os irmãos possam entender realmente essa live foi tensa misericórdia foi uma live tensa eu preciso dizer isso para os irmãos é é tão bom quando eu estou na administração da palavra mas essa live foi tensa mas que o Senhor possa confirmar aí no seu coração amém pedi pedi dá-se os abatei e a porta se abrirá o Senhor há de continuar a falar ao seu coração em nome de Jesus Deus abençoe amados fiquem na paz do Senhor Jesus eu amo todos vocês na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe